Fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é a DiviGames, trazendo pra vocês mais um vídeo e dessa vez aqui, gente Eu tô aqui pra ensinar pra vocês como é que se baixa Dragon Ball Z Shimbudokai 5 aqui no meu celular E nesse vídeo nós vamos tá baixando aqui, e eu vou ensinar pra vocês como é que se baixarem no 4xaré, galera E o 4xaré é como? Vocês colocam lá no Play Store 4xaré de 4 Tipo assim ó, 4xaré, você coloca um 4, aí depois você coloca SHARED Então galera, você já pode instalar, pode botar seu e-mail, conta, o que você tiver aí Então, aqui já temos o Shimbudokai 5, como eu já achei aqui ó, pra vocês, é o 464MB É esse daqui que vocês vão tá pegando aqui agora, e eu já vou entrando Deixa eu ver, sem vírus, é só eu baixar de novo né, vou baixar de novo Se o que eu já tinha, aí eu vou baixar de novo Então já tá baixando galera, e vai demorar do seu tamanho, do seu coisa Enquanto ainda tá baixando né, o tamanho do seu celular, se for bom ou tiver leve, ele vai mais rápido Mas o meu celular vai demorar um pouquinho, então eu volto já galera Aí pronto galera, quando vocês já baixarem, vocês não vão clicar em abrir arquivo Vocês saem do 4xaré de, pra ir pro PPSPP, que é o lugar que vocês estão indo baixar o jogo Então você sai do 4xaré de, procura aqui o PPSPP, se você já tem, você baixe esses dois Já tá entrando ó, e pronto galera, o jogo já vai tá bem aqui Ele, ele só pega, vocês vêm aqui agora, agora você vem aqui, agora vem aqui, configurações, ajuste de joelho Vocês vêm aqui em sistema, idioma, aí vocês vão descendo até achar, esse é o idioma que eu estou aqui usando agora Que é esse canal América Latina, então, vamos dar um teste aqui no jogo, pra ver se ele está ótimo Então, vamos dar uma olhada aqui, vamos jogar Tá entendo aqui, é onde está pegando, né Olha galera, tá pegando perfeitamente, como vocês estão vendo aí, como eu baixei agora Então, vamos ver aí, né galera Aí o jogo, Dragon Ball Z, 5, 5 E aí, já pega aqui ó galera, 5, 5 Vamos começar a nova partida, né, já que é o novo Vamos salvar aqui ó Está pegando perfeitamente galera, tá bom Então, eu sei que não preciso nem se preocupar com ele Ele está, se ele estiver lento aqui, é porque eu estou jogando, gravando o mesmo tempo Olha aí galera, ele é muito bom Vamos dar um teste aqui, vamos dar um jogo aqui Olha, tem Goku ó, tem Gohan, tem todos os jogadores bons aqui ó Se tiver de baixando, olha aqui ó Vamos pegar o Goku, o personagem principal Vamos pegar o Goku, o personagem principal Vamos pegar o Goku, o personagem principal Vamos pegar o Goku, galera E eu sei que você não baixar lá, com a série de que eu não baixei Porque baixar, é muito difícil galera Vocês viram como é muito bom, né Eu acho que você esperar pegar o baixamento, né Que é o download do jogo Então, se você gostou, galera É, do vídeo Diz seu like Diz seu like E fique com o jogo aí Tchau, tchau 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 Tchau